Por esse mundo afora E o sanfoneiro toma um gole de pinga E de olho na menina ele vai tocar A noite inteira fazendo charme pra ela Sem saber que usa a bumba no paro já vai entrar Por esse mundo afora eu toco a vida Na viola não posso parar Quando começa o baile lá na roça O rala-coxa não tem hora vai até eu só raiar Por esse mundo afora eu toco a vida Na viola não posso parar Quando começa o baile lá na roça O rala-coxa não tem hora vai até eu só raiar E essa menina que de santa não tem nada Arrastando a sandália começa a dançar Me sinto curto, becote assanhado Triângulo que é arretado bota a olho e vai tentar Por esse mundo afora eu toco a vida Na viola não posso parar Quando começa o baile lá na roça O rala-coxa não tem hora vai até eu só raiar Por esse mundo afora eu toco a vida Na viola não posso parar Quando começa o baile lá na roça O rala-coxa não tem hora vai até eu só raiar E o som rolando eu de longe assistindo A menina que vem vindo pro meu lado se engraçar Canto pra ela lança um olhar certeiro A menina não tem jeito comigo que cê vai ficar Por esse mundo afora eu toco a vida Na viola não posso parar Quando começa o baile lá na roça O rala-coxa não tem hora vai até eu só raiar Por esse mundo afora eu toco a vida Na viola não posso parar Quando começa o baile lá na roça O rala-coxa não tem hora vai até eu só raiar Rasga a sanfone Chora a viola Por esse mundo afora eu toco a vida Na viola não posso parar Quando começa o baile lá na roça O rala-coxa não tem hora vai até eu só raiar Por esse mundo afora eu toco a vida Na viola não posso parar Quando começa o baile lá na roça O rala-coxa não tem hora vai até eu só raiar